Dicas Lightworkers O processo de despertar traz novas energias e com elas um sensível aumento de dores pelo corpo e até crises de fibromialgia. Algumas dicas podem ajudar você a lidar com isso e sentir-se melhor. Dormir de barriga para baixo piora a dor nas costas, então durma de lado com o travesseiro entre os joelhos. Dentro dos limites da dor, faça leves alongamentos para relaxar os músculos. Não tenha raiva da dor, seja grato. Essa mudança no padrão de pensamento faz milagres. Antes de dormir, tome um banho relaxante e vista a roupa mais confortável que tiver. Evite café ou álcool, pois deixam a mente ativa mantendo a dor e dificultando o sono. Foque na respiração. Respire profundamente, conte até 4 e expire. Essas dicas não substituem tratamento médico, prescrições ou consultas. Se achar necessário, procure ajuda. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.